Dados da Secretaria de Comércio de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento revelam que as exportações do agronegócio atingiram um montante recorde de US$ 14,530 bilhões em março. O valor é 29,4% superior na comparação com o mesmo mês do ano passado. De acordo com o Ministério, o aumento foi motivado pela elevação de 27,6% nos preços dos produtos. Já o volume exportado cresceu 1,4%. Ainda de acordo com a Secretaria, as exportações do agronegócio representaram 50% de todo o valor exportado pelo país em março de 2022, um movimento alavancado pela alta recorde dos preços dos alimentos no cenário global. Em relação às importações de produtos do agronegócio, as compras somaram US$ 1,4 bilhão, 420 milhões de dólares, a alta de 5,9%. Os produtos que lideram as exportações brasileiras continuam sendo do complexo soja, que atingiram o valor recorde de US$ 7,5 bilhões. As exportações de carnes ultrapassaram pela primeira vez a marca de US$ 2,1 bilhões. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade.